Confira os principais destaques do jornal diário da região desta quarta-feira dia 30 de novembro no caderno cidades ladrão foge da polícia a nado justiça reduz jornada de trabalho dos professores estaduais e conheça as crianças campeãs de leitura para se ter uma ideia a garotada lê em média mais de 200 livros por ano em política a Dilson Vedroni é o novo procurador geral do município na editoria de economia esta quarta-feira é o último dia para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário e para terminar em esportes Tite Evita o Clima já ganhou no Corinthians diário da região leitura imprescindível Tite Evita o Clima